Eu sou o Carlos, o loco velejador solitário, mas o homem mais feliz da terra, ok? Os golfinhos, os meus amigos, olha, olha isso, eu adoro eles, adoro eles, adoro eles. Como saltou? Coisas bonitas, quando você fica sozinho no mar e você começa a ter, como eu poderia lhe falar, um pouco de angústia alguma vez. E depois da tormenta eles aparecem. Eu achava, quando eu era muito pequeno, eu achava que Noronha era quase uma fantasia, uma fantasia histórica, uma coisa como que a gente, os primeiros navegantes, quando chegaram aqui, imagina, encontrar este paraíso, então sempre tive essa inquietude, o que eu vou encontrar no Atlântico, o que será isso? Esse ponto no Atlântico, 300 millas, quase 500 quilômetros, 550 quilômetros da costa, o que será isso? Não sei quanto tempo, mas sempre sonhei com ficar acima de algo flutuando, quando eu tinha 14 anos, fiz um bote. E aos 12 anos, entre os 12 e 14 anos, eu fazia desenhos, pintava a óleo, só marinas, com um veleiro velejando. Outro, eu sigo velejando, é a minha vida. E a família, os filhos, como é que ficam nessa... Eles ficam felizes porque sabem que seu pai está feliz. Nós dimos para eles tudo o que nós pudimos, pudimos. E eu acho que agora é nosso tempo. Ela não veleja comigo, é uma pena, eu gostaria que ela vejejara. Pero não quero... Eu não pediria isso a ela, porque o que eu faço é muito perigoso. Não depende da minha habilidade marineira. Depende de Deus. Eu estou repetindo muito isso, porque é um mensagem de fé. Eu falei muitas vezes, quando falam eu, você é o nome corajoso. Eu sou o nome de fé. A razão pela qual eu chego, não é o coragem, porque eu tenho muito medo, muitas vezes. É a fé de que eu vou chegar.